Somente no primeiro ano de funcionamento do Casa Verde e Amarela, foram entregues mais de 400 mil residências em todo o país. Uma das beneficiadas pelo programa habitacional foi a vendedora Natalícia Soares dos Santos, que vivia em uma favela em Alagoas e agora sonha com um futuro melhor. Vai ser uma vida nova, dar uma vida nova e um futuro melhor para os meus filhos. Neste mês de setembro, cerca de um ano depois do lançamento do programa habitacional, o Casa Verde e Amarela passou por mudanças para atender mais pessoas, com a redução de juros e aumento do valor máximo dos imóveis financiados. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou a necessidade de adequar o programa para que ele continue a gerar resultados. É para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis, porque estavam ficando desenquadrados. Isso vai permitir que não haja desemprego. Outro destaque dos mil dias de governo foram os investimentos em infraestrutura. Nesse período, 34 aeroportos foram entregues para a iniciativa privada, 22 deles apenas durante a Infra Week, semana de concessões realizada em abril deste ano. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o evento garantiu R$ 10 bilhões em investimentos em aeroportos, portos e ferrovias do país. Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar R$ 10 bilhões de investimento, depois de arrecadar R$ 3,5 bilhões de outorgas, mas, sobretudo, depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho, tem um encontro marcado com o futuro. Entre as ferrovias, destaque para a concessão do trecho 1 da Fiol, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai receber mais de R$ 3 bilhões em investimentos para cobrir de trilhos os 537 quilômetros entre as cidades baianas de Caetité e Ilhéus. No começo de setembro, também foi anunciado o início das obras da FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Serão 383 quilômetros de trilhos, ligando a cidade goiana de Mara Rosa à Água Boa no Mato Grosso. Futuramente, as duas ferrovias, Fiol e FICO, vão ser interligadas à Ferrovia Norte-Sul. O presidente Jair Bolsonaro destacou que os investimentos vão gerar resultado também na mesa do consumidor. Cada vez mais nós temos a certeza que aquilo que nós produzimos no Brasil chegará mais barato, não só na mesa do consumidor, bem como nos portos prontos para exportar para fora do nosso Brasil. A expansão do transporte ferroviário também será estimulada pelo programa ProTrilhos, lançado no início deste mês, que vai permitir que a construção de ferrovias seja feita com uma autorização simplificada. Até o momento, o Ministério da Infraestrutura recebeu 14 pedidos para a construção de ferrovias, somando R$ 80 bilhões em previsão de investimentos e 5.360 quilômetros de trilhos pelo país. Reportagem Luana Karen Presidente de A Trangada A diligência da Indio Ação A Dulma A A A A Obrigado.